E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória e sejam bem-vindas de volta ao meu canal E no vídeo de hoje estamos no carro em direção à chácara Quarta-feira à tarde, pra gente poder alimentar os cavalos, os bichos E ver se tá tudo certo com eles E eles tão no piquete, tudo certo, deixa eu mostrar pra vocês E também meu marido decidiu a gente testar o forninho lá E a gente fazer um polo, uma receita de um polo do dia Faça pronta mesmo, e eu vou testar pra ver se é bom mesmo E eu vou mostrar também como que vai ser a nossa tarde lá na chácara E se você gostou do tempo desse vídeo, já deixe muito like Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Então bora! Olha só gente, a chuva parou Deu uma encheada agora E os cavalos estão bem Tudo bem Depois eu vou explicar pra vocês como que a gente fez esse piquete Como que meu marido fez Pra eles poderem ficar aqui, ó Vai até lá embaixo Até lá embaixo Ficou um ar bem grande E a gente fez uma seca elétrica Depois eu explico pra vocês Se vocês quiserem vídeo, comentem aqui Que eu explico pra vocês certinho Mas eles tão bem E ele foi buscar a capim pra eles comerem Tá enchendo água Também fica uma caixa d'água ali E eu vou começar a fazer o bolo Eu já pré-aqueci o forno Coloquei a Romana pra dormir Mas me contrariar Ela não vai dormir Porque já passou muito horário Mas ela fica lá quietinha Pra vocês ouvirem choro Choro de cachorro E musiquinha É a Romana, tá? Mas fica comigo até o final Que com certeza Vai ser muito bom esse vídeo Olha só gente O fogãozinho que eu falei pra vocês Quatro bocas Ótimo E aí Eu coloquei aqui pra Pra pré-aquecer Olha lá Tanto que já tá quentinho Tá vendo a chaminha? E aí você tem que segurar Primeiro uns 15 segundos E aí depois vim acender Aí eu usei um papel Pedra de papel Higiênico mesmo Coloquei o isqueiro E acendi Coloquei lá dentro E aí pegou o fogo Eu já coloquei 200 graus Que é o mínimo E vou começar Vamos lá Né? Sem mais mistérios É uma massa de bolo Simples, né? Uma massa de bolo pronta Mas eu resolvi testar também Aqui com vocês Pra ver se realmente é boa Aqui Não sei se vocês já testaram Se vocês já testaram Comenta aqui embaixo Vocês já vão saber Se vai dar bom Ou vai dar ruim É uma mistura para bolo De milho cremoso Então ela é um pouco mais Molhadinha Não é um milho mais seco Tipo de cuscoi Isso não precisa de batedeira Tá falando aqui Ó Não é só um bolo de milho É um bolo de milho cremoso Aqui a gente vai precisar De uma abalagem Né? Uma mistura para bolo 300 ml de leite gelado Uma xícara e meia De chá Eita o trovão Três ovos E a forma Você pode escolher Retangular Redonda Ou redonda com furo Tá falando Olhando aqui A gente trouxe tudo Trouxe até O pincelzinho Para passar Sabe? A manteiga Para não grudar o bolo Mas sabe o que eu esqueci? A forma do bolo Sério Sinceramente Mas aí Eu vou testar Fazer Nessa panela aqui Ó Ela tá vendo Que tá sem o cabinho Mas ela tá bem Redondinha Bem certinha Aqui ó Não tá tão amassada Tá vendo? E eu vou tentar fazer nela Tomara que dê certo Ela é um pouco mais grossa Eu acredito que aguento É praticamente o mesmo material Da forma E Oremos Para que dê certo Né? Eu trouxe um liquidificador Também Para poder bater Tá falando que não precisa De batedeira Para você usar só O batedor de arame Mas eu sempre gosto De bater Pelo menos Os ovos O leite E a manteiga No liquidificador Para não ficar Aquelas pelotinhas E para o ovo Não ficar com gosto também Então Essa é uma dica Muito boa Para quem Não tem entendimento Nenhum De cozinha Não tem habilidades Né? Para poder fazer um bolo Do zero Mas que A opção que tem É usar A mistura pronta Do bolo Mas às vezes Por algum detalhe Não fica tão bom Essas dicas também São importantes Na hora de fazer Não é só porque É um bolo de massa pronta Que é super simples De fazer É só tacar tudo Os ingredientes Se dá certo Algumas coisas Alguns detalhes Podem pegar E o seu bolo Não dá certo Então Anota aí as dicas Bora Eu vou começar Quebrando os ovos Vou quebrando um pouco Para não dar muito Um bolo de massa Cadê Nossa Não tem manteiga Gente Eu trouxe a manteiga aqui Para achar que tinha manteiga Mas não tem É só a embalagem O leite E os ovos Que legal Porque ele já é bem cremoso Se você colocar manteiga Talvez ele fique mais cremoso ainda Então Eu trouxe meu copo medidor Que tem que andar comigo Meu Deus A Alabama se sujou toda Olha Simon disse Que esse cavalo ficou Ele estava rolando Com certeza Na lama Jesus Voltando para a receita Olha gente Que vista linda Vou colocar aqui Aí eu coloquei aqui Na geladeira também Nossa 300ml Gente Foi Exatamente 300ml Outra dica também Para quem faz Bolo de massa pronta É sempre seguir a receita Tá Não achar que tem que colocar mais Tem que colocar menos Ou Que tem que fazer alguma alteração Porque muitas vezes Pode dar ruim Nessas alterações Então Sempre Desde quando eu comecei a cozinhar Eu sempre segui Bem a risca a receita Então assim Se não desse certo Era O Objeque do destino Uma vez eu fiz um pão Que eu coloquei A água Muito quente No fermento Aí não cresceu Então assim Coisas pequenas Podem acabar com tudo Com toda receita Então Sempre Siga a receita A risca 300ml Agora eu vou bater Essa mistura Vou colocar Nessa Vazinha Gigante Que é a única grande Que tem aqui Isso já tem uma colher de pau Aqui Gente Vou dar essa mistura Olha que bonito Olha Bem amarelinha E vou jogar também aos poucos Tá Três partes Vou mostrar pra vocês Como que tá Ficando Essa é a terceira Parte Da massa Ó Tá ficando Tá vendo um pouco De gruminhos Que eu vou tentar Tirar eles Batendo Se não der certo Eu vou vir com um garfo Por causa que eu não tenho Fuê Então eu vou tentar Bater bem E bom Eu sempre Quando eu vou fazer Massa de bolo Eu sempre Massa de bolo Pronto Eu sempre espero Eu bato Pelo menos Um minutinho Uns três Cinco minutinhos E eu começo A ver Essas bolinhas Tá vendo Quando você Começa a bater Mais Elas aparecem Mais Por causa Do fermento Ó Vou continuar Batendo Aqui Na verdade Eu até saí Praticamente Eu durou muito Aí Eu sou um Facistinha Eu queria Fazer minha Bateria Só Que Ó A mamãe Chegando E vou buscar Capim Para os cavalos E esse Que é tudo Foi então Deixa eu mostrar Olha lá Gente que eles ficam Tudo rinchando Meu Deus O arco-íris Olha que lindo Gente Que lindo Olha amor Arco-íris Nem dormiu Glória a Vai mais Você falou Para bater Dois minutos Eu estou aqui Me matando Para bater Para ficar bem gostoso Mas eu acho Que quando Mas você bate Assim Tem tendência A ficar mais O fim Essa manteiga O meu pincelzinho Olha gente O pincelzinho E a forma Assim Esse aí Esse ponte Prichado aqui A forma Despejar Essa massa Ai Acho que vai dar certo E ficou assim Ó Ainda falta Uns três dedos Da forma E eu acho Que vai ficar bom Deve que vai crescer Mais uns dois dedos Assim Acho que vai ficar bom As bolinhas Tá vendo Do fermento Agora eu vou Para o forno Seja o que Deus quiser Então é isso gente Vou deixar aqui O tempo Que eles falam Só que no forno Só tem o mínimo 200 graus Que ele está falando Por 30 a 35 minutos A 180 graus Então eu vou ficar de olho Vou colocar lá 25 minutos E vou dar uma olhada Para ver como é que está E aí eu mostro para vocês Que se deu certo Que se Deus quiser Vai dar certo Mais confortável Olha só que legal Amarrou Os capim Em pé Mas eles gostam De comer junto Ó Agora é a hora De desvirar Vamos ver se vai dar assim Está quente É bom você esperar um pouquinho Se a gente está com pressa Não estou ouvindo barulhinho Ai meu Deus Saiu Saiu Vamos ver Olha só Que grafinha Deu uma achadinha aqui Olha só Gente Que fofinho Que fofinho Essa parte Que ela é um pouco Declinada Ficou um pouco maior E deu uma achadinha aqui Mas não abalou A estrutura Ficou bem douradinho Gente Estou muito orgulhosa Parece que por dentro Sempre faz o teste Do garfo Vem com o garfo limpo E ele que vai espetando Está vendo? Ó Que saiu limpinho Não sai pastoso Nem nada Ele sai um pouco mais Coisadinho Por causa que ele é cremoso Aí eu deixei dourar Mais um pouco Como esse forno Não tem dourador Né? Mas Ficou bem douradinho E agora A gente vai provar Olha assim Abaixa mais Aí ó Ó Eu trouxe gente Até uma espátula Aqui pra cortar Esqueci de trazer a forma Mas enfim Vamos lá Mostrou como é que ficou isso? Mostrei Corta assim É né Que arredor Olha só Olha que lindo E o prato Como é que eu peguei? Aqui na roça Na mão mesmo Na mão, né? Está quente Está vendo? Ele fica mais cremoso Mesmo E aí, baby O que você achou? Cafézinho com leite Ficou bom Ficou bom mesmo? Hum Aprovado? Rebala, amor Está aprovado? Acho que frio é melhor, né? Mas como não está aqui Ficou bom Isso mesmo Ó, gente Ficou bem Ficou fino Mas fica cremoso Por dentro Essa é a proposta Do bolo Ficar cremoso Para ficar seco Mas ficou bem fofinho Olha aqui a mãozinha Que aparece aqui Hum Beijo Mas muito bom Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Esta tarde Na verdade A gente já está indo embora E era isso Se ficou alguma dúvida Comenta aqui embaixo E se inscreve no canal Para você não perder Nenhum conteúdo por aqui Então era isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau